O estelionatário que aplicava o golpe do falso aluguel em Pato Branco e região foi preso pela Polícia Civil. A equipe, chefiada pelo delegado Dr. Helder Lauria, fez a prisão do estelionatário em Santa Catarina. Nós identificamos quatro golpes consumados aqui na cidade, fora outros tentados. Nós sabemos de pessoas que não quiseram registrar a ocorrência também, e além de outros na região. Fizemos a investigação, o nosso setor de investigação, juntamente com o nosso delegado adjunto, fizeram a investigação. Foi representado pela prisão preventiva do indivíduo, o Poder Judiciário expediu o mandado, e ele foi encontrado e preso na cidade de Xancherê. Já estava aplicando golpes por lá também, doutor? Já estava aplicando golpes, lá era outro local que nós vimos que ele aplicou golpes. Os novos golpes, chamados golpes cibernéticos, utilizando meios como a internet, estão tão majorados no Brasil que o próprio legislador está prevendo um aumento da pena do crime de estelionato em seus novos formatos. De acordo com o texto da nova lei, passa a ser de dois a seis anos com crime de multa. Atualmente, a reclusão é de um a cinco anos além de multa. Se houver uso de redes sociais, como neste caso, contatos telefônicos ou outros meios fraudulentos semelhantes, a pena poderá ser de quatro a oito anos de reclusão e multa. Por isso, é muito importante que as pessoas registrem o boletim de ocorrência, caso tenham sido vítimas deste estelionatário. Os golpes costumam aumentar agora com a aproximação das festas de fim de ano. O delegado alerta as pessoas para redobrar os cuidados e não se tornarem a próxima vítima. Os golpes em si, cada dia está aparecendo um novo, todos os dias nós temos boletins de ocorrência aqui de estelionato. Hoje em dia, o estelionato é o crime que mais faz vítimas aqui na nossa região, é o número um em vítimas, em registros. Nós, aumentou demais o nosso serviço em cima do estelionato. Então, todo cuidado é pouco, principalmente nas redes sociais. Nós vimos aí os mais variados golpes, desde boleto falsificado até o WhatsApp, a pessoa dizendo que trocou o telefone e pedindo valores. Então, sempre antes conferir. Confira o boleto se está indo para o local certo, veja se a pessoa que está te mandando mensagem é o seu conhecido mesmo. Sempre verifique a situação antes de enviar dinheiro ou fazer pagamentos.